Jornada milionária, tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Só uma reflexão aqui, às vezes eu vejo uma galera, tirando a exceção, a exceção não, talvez a regra no Brasil de, pô, aqui é muito foda, o cara está muito lá embaixo e tal, mas tirando essa regra, quando alguém quer ganhar dinheiro, pô, talvez o negócio não seja você só ralar, seja você entender o seguinte, aonde está o dinheiro? Aonde está circulando dinheiro hoje? Para você ir para lá, para você ir para aquele ecossistema, e você resolver um problema. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, hoje o ecossistema de finanças gera muito dinheiro, muito dinheiro. E a gente precisa de um monte de coisa no primo, por exemplo. Se a pessoa fosse minimamente ligada, ela fala, peraí, vocês estão precisando disso, olha, eu vou resolver esse problema para você. Quanto que vale para você resolver esse problema? Cara, tem um monte de posição que a gente paga 10 pau por mês, 20 pau por mês, sei lá, muita grana. Só que a pessoa não pensa nisso, ela pensa no tradicional, entendeu? E vai estudar 4 anos e não sei o que lá. Fazer faculdade. E não é sobre esforço, cara. É sobre resolver problema. É sobre usar o seu tempo da maneira correta, assim, tipo, acertar em cheio o alvo. Porque tem muita gente que fica achando, às vezes, que o negócio é... Ah, eu estou me esforçando todo dia, então o negócio vai dar boa. Não, eu estou aqui ralando, estou sangrando. Não pode ser. Eu estou... Pô, estou me esforçando tanto, um dia vai dar bom isso. Mas a verdade é que você pode se esforçar infinitamente numa tarefa que não tem propósito, que não é útil, que não vai trazer, agregar nada. É esforço jogado fora. É muito. Mas as pessoas têm aquela parada. Não, não. Só com esforço eu vou conseguir. O brasileiro sente isso, né? Porque a gente é um povo muito esforçado. É isso que a gente tem normalmente, né? Que a gente pode pôr para nós, assim, quando a gente fala com orgulho de ser brasileiro, a gente fala, não, eu posso ser pobre, eu posso não ter feito faculdade, mas eu sou esforçado. Eu vou lá e faço. Só que só isso não basta, né? Não. Não, porque geralmente a gente tem uma mãe, ou um pai, ou um professor, ou um amigo que fala, porra, mas o importante é participar, cara. Pelo menos você se esforçou. Isso daí é a vida fictícia, né? Na vida real não existe isso. Você foi lá, criou o podcast aqui. Se ninguém assistiu, se ninguém curtiu, não importou o seu esforço. Porque você não vai ter resultado. Você vai ser pago, você vai ser premiado pelo seu mérito, pelo seu resultado, pelo quanto você agregou, né? Então, cara, tenho certeza que, pô, se a própria galera chegasse aqui e falasse em outras palavras, monarca, eu vou botar 100 mil reais no seu bolso por mês, você me dá 20, você vai falar, dou. Só que às vezes ele fala de outra forma, né? Mostra um projeto para você, alguma coisa assim. E às vezes falta isso, né? E a galera vai para um caminho tradicional. E, cara, infelizmente, assim, pelo caminho tradicional ninguém vai ficar rico antes de uma idade muito, muito avançada. É, não faz sentido, né, hoje em dia. Isso é foda, né? Você está falando meio que, hoje em dia, não faz sentido você ser um trabalhador. Tipo, você ser um funcionário. Não faz sentido. Mas é foda que a gente precisa de pessoas que sejam, não precisa? Cara, é uma boa reflexão essa, né? Porque a gente pensa assim, se vender a hora não enriquece, por que eu vou ser um trabalhador? E se todo mundo entender isso, será que não faria sentido, então, todo mundo empreender? Mas se tudo empreender, se não existiram trabalhadores. Então, qual que é a parte errada da equação aí? A parte errada é, não é que não faz sentido ser um trabalhador. É que não faz sentido ser um trabalhador, não faz sentido ser um funcionário na empresa errada. Porque, assim, você está na empresa que você trabalha e você tem que ficar, tipo, 10 anos para você ser promovido, né? 20 anos para você ser promovido. Essa empresa, ela não vai te premiar pelo seu resultado. Ela é uma empresa que vai morrer ao longo do tempo. Vai te sugar. Vai te sugar. Pega um funcionalismo público hoje. Você tem 12 milhões de funcionários públicos. Você tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também. Só está lá mamando. E essa galera vai ganhar mais dinheiro conforme passar o tempo nos reajustes. Por mais que seja uma boa grana em relação ao Brasil, eles nunca vão dar uma porrada absurda. Nunca vão ser ricos, de verdade. Nunca vão ser ultra ricos ou fiquem ricos mais velhos, né? Agora, o segredo aqui é você trabalhar em uma empresa que premia o seu resultado. Não o seu tempo de casa. A minha empresa faz isso. Então, assim, eu tenho muita gente que já virou sócio na minha empresa. Eu tenho muita gente que trabalha lá, funcionário, que deve virar sócio muito em breve. Porque a gente premia o resultado. Então, assim, o fato, às vezes, é a gente quer mudar o ambiente que a gente vive, mas, às vezes, mudar o ambiente que a gente vive não dá. Às vezes, é mais fácil mudar de ambiente. Porque você vai demandar muito esforço tentando mudar. uma legião de pessoas e, talvez, seja impossível. Ou você passe muito tempo para fazer isso acontecer. Ao passo que você puder simplesmente mudar de lugar e ter um resultado imediato. Entendeu? Então, acho que isso é um caminho fácil e factível no Brasil. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto